Muitas pessoas estão tendo o benefício do Auxílio Brasil cancelado pela falta de atualização no cadastro do Cade Único. Para evitar que isso venha a acontecer, é preciso procurar a assistência social do município, como mostra a repórter Janaína Costa. Dona Antônia está desempregada e veio até a sede do Cade Único de Picos para ver se consegue voltar a receber o Auxílio Brasil. O benefício da dona de casa está suspenso desde o início do ano. É porque eu estou precisando, porque meu velho não é aposentado, aí eu não recebo benefício de nada, aí foi cancelado. Aí eu estou precisando comprar meus remédios. A sede do Cadastro Único é o principal meio para a inclusão das famílias de baixa renda em programas federais como o Auxílio Brasil. Em Picos, existem mais de 24 mil famílias cadastradas. Deste número, mais de 18 mil atualizaram os dados nos últimos dois anos. Segundo a coordenadora do Cade Único do município, até o mês de agosto, 201 famílias tiveram o benefício bloqueado e 50 viram o auxílio ser suspenso. A atualização cadastral é uma forma de evitar que isso aconteça. Se nascer uma criança tem que vir atualizar trazendo o registro do nascimento. Se tiver óbito na família tem que trazer o óbito para registrar. Se acontecer de um membro familiar casar, contrair matrimônio, tem que trazer um comprovante que essa pessoa está sendo excluída porque casou e foi contrair outro ângulo familiar. Ou também se mudou, se alguém saiu de casa, foi morar em outro estado, tem que trazer também o novo endereço dessa pessoa para que seus benefícios não sejam bloqueados ou cancelados. Dona Maria ainda não conseguiu sacar a segunda parcela do auxílio que está disponível neste mês de setembro. Ela teme que o benefício tenha sido cancelado. Eu estou aqui para poder ver o que aconteceu, porque na verdade eu não sei, eu estou aqui para descobrir. A senhora recebeu no mês de agosto? Mês de agosto, quando foi mês de setembro que era de 19, não caiu. Espero contar, porque a gente precisa. De acordo com o Ministério da Cidadania, 600 mil famílias do Piauí receberam o auxílio Brasil no mês de agosto. No mês de agosto, 15.721 famílias de Picos receberam o auxílio de 600 reais. Esse valor será pago até o mês de dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada no Congresso Nacional em julho. Em janeiro, o valor mínimo do auxílio Brasil voltará a ser 400 reais, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. E para quem precisa, mas ainda não conseguiu receber o benefício, a coordenadora do cadastro único do município de Picos explica o que precisa ser feito. Para as pessoas receberem, eles precisam estarem atualizados com seus cadastros únicos. Precisam comparecer aos pontos dos CRAs, na morada nova, ou no Parque de Exclusão, ou aqui no centro administrativo, onde funciona o cadastro único. Para atualizar suas datas, completando dois anos, ou para atualizar seus dados.